A pinta ao árbitro, está rolando a bola no Mangueirão, começa o Paissandu e Águia, Águia e Paissandu, Série C do Campeonato Brasileiro, muito mais emoção aqui na tela da R.A. Chega a bola ao Sidney. A metida lá para o Luciano Henrique, olha que bola, bola, hein? Para o Rafael Oliveira, e agora na diagonal entrou, vai bater, Josiel, limpou, demorou, 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 Josiel! Sinésio para a cobrança, hein? Será que ele vai, chuveirá ou vai meter direto? Levantamento, a cabeçada e a bola passa do Mendes, hein? Se apresenta bem o time do Paissandu. Rodrigo Ponte, a metida para o Sidney, tem a marcação do Roberto, ainda ele, tenta, finta lá o Potiguar, na verdade, olha o cruzamento, bateu para trás na cabeçada do Josiel! E a bola vai pela linha de fundo! Formado aí pelo técnico Roberto Fernandes, que trouxe uma carrada de jogadores, olha a fara da zaga, hein? Papão vai chegando, Rafael Oliveira, Josiel sozinho, demorou, Rafael atirou! E para fora! Danilo Goiano, Mendes, deixou para o Danilo, hein? Pé direito, Danilo direto, fávaro, sensacional! Luciano Henrique na cobrança, tem o levantamento na área direto, a cabeçada na trave do Rafael Oliveira! Vai que fase do Rafael, hein? Na operação, agarra, agarra, olha aí o Sinésio, levantamento, apareceu a zaga, a bola vai passando pela linha de fundo! E os técnicos não mexeram para o segundo tempo, hein? Olha o Paissandu, primeira pontada, Rafael Oliveira, vai encarar ali o Carlão, bom momento, bateu para gol direto, Marcelo Cruz! Tiago Potiguar demorou, chega por aqui o Wagner, olha a bola jogada ali para a chegada do Luciano Henrique, a bola não saiu, na área Josiel, hein? Recebeu bonito Josiel por ali, ele ajeita, protegeu, olha o cruzamento na área, Rafael Oliveira! Um golaço! Um golaço! Desencabula Rafael Oliveira e faz um golão no mangueirão! A galera que é o papão na frente, o time que está querendo chegar a Série B, aí o Fabio jogou no tumulto, a cabeçada do Josiel! E a defesa do Marcelo Cruz! Ele encontra com liberdade, que liberdade, Rafael Oliveira, Josiel está pedindo sozinho por lá! Adiantou o Rafael, foi empurrado, o óbito disse que não houve nada, que que é isso, Andrei? Andrei agora foi soberbo demais nessa marcação, foi deslocado assim o Rafael! Olha aí, o Rairo chegou, tirou, gol! Vander, gol! Alegria, 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 torcida marabaense! Vander, e a galera se irrita, olha aí o lançamento na área, Luciano Henrique limpou, preparou, atirou! Sobre o telhado do Marcelo Cruz! Rolando para Ellington, Ellington para Robinho, Robinho domina, vai tentar ali, a penetração jogou no tumulto, a cabeçada do Josiel! E a bola vai pela linha de fundo! Vai ser autorizado ali também o Luciano Henrique, Fábio correu para a bola, bateu por cobertura, na trave! Josiel cabeçou para o lado, chega a Rairo! E a bola é isolada pela linha de fundo! No capricho a cobrança do Fábio Gaúcho! Vai embora o Rairo, tem a marcação do Sidney! Vai encarar, ajeitou, bateu para gol! E o Fábio está lá para fazer uma bela parada! Vamos ver a cobrança aqui do Sidney, está aí o levantamento na área, a cabeçada bonita lá de trás do capitão Wagner! Ainda Robinho faz boa jogada, ele vai na área com o Perigo, fazendo fila, ajeitou o Robinho, demorou, derrubado! E aí seu juiz, tive a impressão que ele foi deslocado, o árbitro estava no lance, mandou seguir ali, deu bobeiro o Rodrigo Ponce! Olha o contra-ataque, com o Alan Taxista, rolou aqui para a chegada do Peri, ele vai para a área, bateu para gol! Fávaro! Vai para mais um escanteio, com o Sidney, aqui pela direita, placar de 1 a 1, está aí Sidney, levantamento na área, a cabeçada do Sandro, a bola vai passando! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Alegria, 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 alegria! Torcida bicolor! Rodrigo Ponte, final de jogo no Mangueirão, 2 para o Paissandu, 1 para o Águia. Eu acho que o primeiro tempo nosso, no que diz respeito a conjunto, foi o melhor primeiro tempo, foi a melhor etapa que nós fizemos dentro da competição, no segundo tempo, quando nós sofremos o gol de empate, a ansiedade pesou, aí com as mexidas, é evidente que o próprio entrosamento nunca trabalhou, a equipe que terminou a partida, ela nunca trabalhou, e quando que ela vai trabalhar? É na sequência mesmo, o futebol precisa do tempo, dessa coisa toda, mas o importante é que eu acho que a equipe está no caminho certo, e aos poucos a gente vai conseguindo aquilo que quer. O sentimento de derrota é complicado, quem perde não só é a gente, perde a torcida de Marabá, perde a torcida do Águia, perde os familiares da gente, a gente não tem que estar pensando em si próprio, não tem que estar pensando no grupo, e é nisso que a gente está pensando. E a gente não pode estar sendo incompetente, ainda mais no finalzinho, perdendo uma partida dessa, se a gente tivesse ligado eu tenho certeza que a gente não teria perdido não. Amém. Amém.